Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Crebrão. Eu sou o Leandro Kappa e está no ar mais um Crebrow Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na São Tibreze. O áudio falado por mim em português e a legenda em inglês. Olha só esse vídeo que ele fazia uma cesta de basquete insana em sua casa. O vídeo é antigo. Se você ainda não deixou o like, já deixa o like e vamos para o próximo vídeo agora. Vamos! Cris é muito bom no basquete. Isso é um fato. Veja esse vídeo a seguir. E aí, gostou de ver o lance de Crebrow jogando basquete? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Crebrow anunciou no Instagram Stories, novidades para a alegria da Team Breeze. Acho que é hora de lançar um vídeo para vocês, mais cedo do que vocês pensam. Na próxima semana, Crebrow deve lançar um novo videoclipe, dando início a Air Breeze. Não deixe assim os outros vídeos para ajudar no crescimento do canal. Vamos no assunto Breeze. Se você gostou do vídeo, já sabe. Aperta o botão em gostei e compartilhe em redes sociais. A final é grátis. Não vai te custar nada na nada. Se você não é inscrito, está esperando que se inscreva no canal para não perder esse próximo vídeo sobre a lenda da Viva Crebrow. O melhor conteúdo sobre o lendário Crebrow é só aqui no canal CB Mania. Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo. Eu fui na Santibreeze. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. O mundo fecha as portas, mas Deus abre os caminhos. Confie no Senhor. O mundo fecha as portas, mas Deus abre os caminhos. Confie no Senhor.